E agora vamos falar de saúde bucal. Antigamente, quando a gente falava sobre implantes dentários, as pessoas só pensavam em duas coisas. É caro e dói. Com a evolução da odontologia a fazer, né? Realizar esse sonho de ter os dentes novamente sem dor, está cada dia mais ao alcance de todos, inclusive no preço. Hoje nós vamos esclarecer as principais dúvidas sobre esse tratamento e como é possível conquistar um sorriso dos seus sonhos, né? Também aliadas novas tecnologias. Porque hoje, gente, as tecnologias aliadas a toda essa questão da saúde bucal é outro mundo, tá? Mas quem vai explicar isso pra gente é o doutor Hugo Botelho. Boa tarde, doutor Hugo. Boa tarde, Cris. Cirurgião dentista, né? Que está acostumado a lidar já com essas novas tecnologias, né? Doutor Hugo, mudou muito. Graças a Deus. A odontologia mudou muito. E eu acho que a gente tem que acompanhar essa evolução tecnológica do mundo, né? Não só da odontologia. Então, eu gostaria, nesse mês de agosto aí, explicar pro pessoal que está em casa como que funciona essa virada dessa odontologia, que antigamente a gente poderia dizer que era analógica, pra uma odontologia digital. E nada mais justo nós iniciarmos o nosso mês de agosto falando de um exame que é muito importante pra qualquer avaliação odontológica. E pra gente começar um tratamento, a gente tem que saber como está a saúde, não só gengival, dental, mas a saúde óssea dos nossos pacientes. Então, hoje eu gostaria de falar um pouquinho pra vocês do raio-x panorâmico. Pra que que serve e como que ele mudou com os tempos, né? Então, Cris, hoje em dia, o paciente chega até a clínica pra fazer uma consulta de avaliação, é fundamental um exame que a gente consiga ver e expressar todos os detalhes. Não só clinicamente, mas também radiograficamente. Então, uma boa avaliação, ela se inicia por uma avaliação clínica e uma avaliação radiográfica. Então, como que era feito antigamente isso? Antigamente, esse paciente chegava até a clínica, a gente fazia um encaminhamento e mandava ele pra um centro radiológico que fazia esse tipo de exame. E esse centro radiológico mandava pra gente o exame, que era isso daqui. Pra um paciente poder ver um exame desse daqui, ó, dá pra ver ali no claro ali, que tem os dentinhos ali, né? Mas pra um paciente conseguir entender um tratamento como esse daqui, era muito complicado. O paciente tinha que ficar olhando na luz e ficar pesquisando e, meu Deus, hoje em dia, como que é feito isso, tá? Hoje em dia, nós fazemos o mesmo exame, só que digital. Não tem mais essa folhinha? Essa folhinha aqui não é mais necessária. Você já era? Isso. O que que acontece daí? Olha lá. Eu trouxe até um raio-x aqui. Vamos lá ver, vamos lá ver. Esse é um paciente que nós fizemos de implantes dentários, né? O que que é, qual que é a diferença? Nós temos uma nitidez muito grande numa imagem digital. A gente consegue mudar o contraste dessa imagem, tá? Então, a gente consegue definir perfeitamente como que funciona. Sabendo que essa parte de baixo aqui seria a mandíbula, né? Que é a parte inferior e essa parte de cima aqui seria a maxila, que é a parte superior. Então, um paciente desse daqui, ele tem plena consciência de como que é um exame de raio-x. Isso, a gente consegue detalhadamente explicar para ele. Olha, bem certinho, tudo colocadinho, bem... Isso. Esse daqui é um caso de um protocolo bimaxilar. Lembra que a gente fala bastante? Sim. Um paciente desdentado total, que não tem nenhum dente na boca, o que que é feito? A gente coloca em torno de cinco implantes, né? Na parte inferior, que é a mandíbula. E na parte superior, a gente coloca em torno de seis a oito implantes. Esse paciente aqui é um paciente bem especial. Por quê? Tem uma parte aqui que a gente consegue ver que tem como se fosse uma barriga aqui no osso desse paciente. Sim, são bolsões, assim. Isso. Esse daqui é o que a gente chama de seio maxilar. Lembra que a gente vem falando há muito tempo que, às vezes, o osso acaba o osso, que não tem mais osso, que reabsorve? Então, é isso daqui. Esse seio maxilar, ele compromete todo o osso. Então, a gente, para desviar dele e para fugir de um tratamento de enxerto, nós colocamos três implantes aqui de cada lado, né? Totalizando seis na parte mais anterior aqui. Sim. E dois lá no fundinho. Que legal! E pularam essa parte. E pulamos essa parte. E não vai fazer falta porque depois vai unir aqui. Não, aqui daí vai ser unido uma estrutura de cromo e cobalto para unir todos os implantes, né? Aham. E aqui embaixo é a mesma coisa. A gente faz uma estrutura de cromo e cobalto para unir todos os implantes. Nossa, que legal! Então, esse daqui facilita muito a vida nossa. Isso daqui já é um paciente... Já até aprendi. Já estou quase fazendo. Esse daqui é um paciente nosso que já fez um tratamento. Mas se esse paciente não tivesse nenhum implante, a gente poderia planejar. Como que a gente faz isso? Até digital. No computador, a gente desenha aqui para mostrar para o paciente. Porque hoje, muita gente com a internet sabe. Eu vou começar a conversar com um paciente meu. Ele já sabe de tudo que eu estou falando. Então, eu tenho que mostrar para ele. Claro. Está vendo aqui? Aqui é o seio maxilar. Então, a gente tem como desenhar. É bom para quem faz e é bom também para quem está recebendo o tratamento. O maior intuito hoje de nós, profissionais da área da odontologia, é em uma avaliação, esse paciente que vem nos procurar, ele sair de dentro da nossa clínica sem dúvida alguma. Que bacana! Ele saindo de lá sem dúvida alguma, nós temos a certeza de que ele vai fazer um tratamento que ele gostaria e que ele sempre... Isso aqui faz dentro da clínica mesmo? Isso daqui é feito dentro da clínica. Tá. E quanto tempo demora para fazer tudo isso aqui? Não precisa mais o paciente chegar, procurar um centro radiológico e fazer o RAI-X. Isso daqui é feito dentro da clínica e demora em torno de, eu acho que, cinco minutos. Olha que tempão. Que é o tempo do paciente sair do RAI-X e chegar até... Eu já fiz lá o RAI-X. Exatamente. É muito simples. Tem muita gente que tem medo desse aparelho aqui de RAI-X por ter radiação. O digital, ele não melhorou só a facilidade de interpretação de um exame. Ele melhorou também a incidência de RAI-X, de RAI-X para o paciente. Sim, os RAI-X prejudicavam durante o exame. Exatamente. Ah, que bacana. Então, o digital, ele usa uma quantidade de RAI-X um pouco menor, né? E a gente consegue ter uma... Ah, gostei. ...melhoria bem grande. Sem contar que dói muito menos, né, doutor Hugo? Ah, claro. Com certeza, doutor Hugo. Na quarta que vem, explica pra gente aí, então, como é que funciona depois a recuperação dessa parte. Exatamente. E olha que legal, esse paciente aí, ele opera numa segunda-feira e na quarta-feira já tá com todos os dentes prontos. Não tem nem comparação. É. Obrigada, muito obrigada. Gostei muito dessa explicação aí. Ficou muito bacana. E agora, se você ficou interessado...